Rapaziada, poucas vezes eu lembro que a galera me pediu tanto assim pra assistir uns vídeos, tá ligado? O do mundo do César lá, como é que é? O ano perfeito do César, aquela parada lá. Eu lembro que pediram muito, eu lembro que Dudu contra a Jaya pediram muito. Tante pedem muito também e pediram esse aqui, Abdala MC. Esse cara eu nunca vi na minha vida, tá ligado? Eu fiquei muito surpreso. Porque, tipo, geralmente quando a galera pede muito pra eu reagir a um vídeo específico, ah, reage isso aqui, reage isso aqui, reage isso aqui. Geralmente, quando é batalha de rima, é um cara conhecido, um cara famoso, tá ligado? E o Abdala, pelo jeito, ele não é um cara tão famoso assim. Pelo menos eu nunca ouvi falar dele. E a galera pediu pra eu reagir a ele, mano. Então, vamos lá. Abdala MC, o MC com a voz diferenciada. Será que é tipo voz de galinha? Bota no alto, bota no alto e me corta. Então, vamos ver. Tipo assim, já tô acostumado, as prata que cê acha que brilhou. Não brilha nada, isso pra mim é errada. Cê tá ligado? Na verdade, o que brilha é tipo toda a minha caminhada. Demorou então, presta atenção. Se liga com o zão, veja bem, então não discute. Cê é bagate louco, então se liga aí. Faz um favor, não grita e baixe esse volume. Sua voz é irritante. Vai entender, então cê presta atenção. Ele pula, ele dança, ele mana. Você no MC, volta a bagarreta, furacão. E eu não sou o abatado, mas cê tá compreendendo. Eu não sou o an que dominou no ar, mas eu sou MC de quatro elementos. Vai morrer, cê tá tatuado. Vou salvar o meu corpo, tipo grafite. Fez um papo, então presta atenção. Cê não ligou, veja vendo o que eu te falo. Ele dança, cê pode me peitar. Cê tá achando que eu sou um filho de braço de lado. Essas ideias, cê não arruma nada. Presta atenção no que eu te falo na levada. Cê nem me conhece, fala das prata. Tá ligado que o Julinho é quebrado. Calma, eu não tô zoando você. Eu sou meio assim, não é que eu tô irritado. Na verdade, você não é F de pai assustado. É F de pai que foi comprar um cigarro. Tá ligado? Correndo. Eu vou fazer com o teu pai, saí com a vitória que nunca mais voltou. O meu pai demorou no desempenho. Só sabe você que eu sou da favela. Sabe o pai que cê falou e eu nem sei. Todos vão pegar a missão. Sabe de qual é a disciplina? Cê nem me conhece, eu sou da quebrada. Não vem forjar a minha fila. Se não tem pai, tudo bem. Porque hoje eu sou teu carro. Se você quer que eu coloque você no meu nome, vem que eu considero você tão padrão. Esses caras que rimam zoando é muito da hora, tá ligado? Porque, velho, às vezes o cara tá mandando uma rima séria, tá ligado? Tipo, mano, bagulho é o seguinte, meu truta. Não leva a minha caminhada. Se não, eu vou te rasgar na bala. Aí o cara tá, cê vai me rasgar na bala. Cê tá ligado que eu mando o flow, tá ligado? O cara, tipo, mano, totalmente debochado, tá ligado? Aí quebra o cara que tá rimando sério, tá ligado? O cara tá ligado, tá ligado, tá ligado? O cara tá ligado, tá ligado, tá ligado? Mano, sabe o que esse maluco parece? Ele parece o maluco do Beto Carreiro lá, cara. Calma lá, vamos pro TikTok aqui pra mostrar pra vocês aqui, rapidão. É o Bill. Mano, ele parece esse personagem aqui do Beto Carreiro, cara. Quem já foi do Beto Carreiro tá ligado que quem é esse mano aqui. E aí, ô catinguento? Eu vou te contar uma coisa. Vem cá, Bê, vem cá, Bê. Vem cá. E aí, beleza? Vem cá. E aí, vocês aí, ó. Mão pra cima. É um assalto. Mão pra cima. Mano, esse maluco é total ele, velho. O jeito de falar, os bagulhos, tá ligado? Vai, vai, vai. Liga logo, moço. Pelo amor de Deus, antes que eu desisto. Esse maluco aqui é louco também na cabeça. No ADC é até a mesma pessoa, mas eu duvido. Porque o maluco é lá de Santa Catarina, tá ligado? Esse maluco aqui acho que é de São Paulo. Mas o jeito de falar me lembra total, tá ligado? Esse jeito de do nada falar, feno, do nada, tá ligado? Pumba verão, 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 pumba verão. Pumba verão, 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 p Como é que eles dizem? Caraca, mas, mano, é muita edição no vídeo, né, velho? Ele não tá falando nada e tá, tipo, roxo, roxo, roxo na tela. Você aqui é um ator? Você tá ligado? Agora eu não entendo o mesmo assim. Vou fazer você sangrar em todo o seu sentido. Ah, não entendi isso, a MC. Você não entende. Olha o detalhe, fala de ruim até invale. Você tá ligado? Isso daqui é o herdeiro do freestyle. Eu não entendo o freestyle, tá ligado? Mano, olha só isso deu pra entender. Esse aqui é o herdeiro do freestyle. Aquele freestyle que você não sabe fazer. É por isso que você é expulso da família. Você foi expulso da quadrilha. Você foi expulso, renegado da própria família. Mas, sendo uma ninja de Konoha, meu sabor, você morre. Você não entende mesmo assim. Nós te incomodamos. É de viver só que é de coração. Pensa muito no passado. Se perde na depressão. Depressão. Qual que é da vida? Já tive nessa missão. Que flow suicida. Você é um vacilão. Você não tira a camisa. Você deita no chão. E nós pisar em cima. Cara, que loucura. Eu nunca vi alguém rimando assim desse jeito não, velho. Eu não vi nenhuma rima muito... Nossa, essa rima é muito bala. Mas ainda cedo, caralho, você vê um maluco que tem um estilo próprio, tá ligado? Querendo ou não, o maluco tá criando meio que uma estética, mano. Eu não conheço outro maluco que faz rima desse jeito igual ele, tá ligado? Agora, o que dá uma vontade de ver, por exemplo, um maluco desse contra um moita treta, tá ligado? Que é um cara meio louco também. Sabe você que é meio louco? Eu gosto de cara meio louco, tretando no meio da batalha. Aí esse abdala aqui rimando desse jeito que o moita treta ia ser muito engraçado. É um, meio ao caos, perdemos mais um dos nossos. Vá, 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 vários favelados te perdendo. Ih, 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 você não tá ligando e eu vendo. Quê, 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 tá passando e você morrendo. Tô, tô, tô te matando e você perdendo. Já tão famoso ao ponto de estar viajando em quatro, a milão da trá. Qual que é devida? Achei que você tinha vindo sem remédio, mas você tomou o teu corazepã. Eu tomei o corazepã. Hoje nessa rima eu não tô sã. Porque parceiro, a rima é bom. Eu não tomei o corazepã, eu tomei. Isso tá loucão. Isso tá loucão. É muito bom, mas quando tinha reação em mim, acelerava o coração, tá ligado? Aí eu troquei pra quem foi vazio, onde o bagulho é muito louco. e o rap é sombrio, aberto. E essa é o homem do metal, o seu ribadril não é metade do cardenal. Mas não tem problema, a taça e o meu bolso, hoje o Miaka 1 vai ser só fuma no bordo. Mesmo assim não entende, qualquer fita nonguela, a taça nem acerta, você ficou amarela. Tá ligado mesmo assim, vai azedã, qualquer fita mesmo assim, você faz isso só bazar. Parça, pra você é só as dores, eu sou tão louca que a tarja é multicolores, tipo aqui, você pires, a minha faixa é tão grande que é tipo arco-íris Pode crer, que caro, é demais, e que a tarja é LGTBTT, demais, galera, ó, tá ligado que é isso, ó, ó O cara é totalmente porra louca, eu gostei dele, velho O cara é muito fraco, você falou que botar coco em mim? Infelizmente o foco não pega aqui, eu próprio inferno Foda-se de onde senseiro tá entendendo, camarada. Porque o Big Itaquinho vai encher os seis de porrada Você é muito fraco, ele falou se terno, acordou em Maringá, mas vai dormir no inferno Ohhhh, é foca de cinéia, você tá entendendo eu vou quebrar duas costelas Tipa? Esse é o Adão, esse é o Elva, vou matar esses dois Caraca, mano, eu gostei do maluco, velho O maluco é totalmente porra louca, mano O bicho é totalmente seco e lado da cabeça Eu não sei se é esse cara Eu não sei se é esse maluco Se ele é chapado dessa ideia mesmo Eu acho que não, mano Eu acho que não, porque ele rima normal também Quando ele foi fazer a rima do Gardenal Ele rimou normal e depois pra falar do Rivotril e tudo mais Ele já começou a entrar nesse personagem, tá ligado? Então eu achei maneiro que é uma estética dele mesmo Ele é um mano normal, pá, que gosta de rimar E que tem esse jeitão meio doidão de rimar Pá, gritaram pra caraca Eu achei legal, mano Eu não conhecia esse maluco Agora eu tô vendo que aparentemente a batalha que ele tá Não é tão famosa, né? Tipo, eu não sei que batalha é essa, por exemplo Nenhum dos MC que rimou com ele Eu conheço também Nem ele eu conhecia Então deve ser alguma batalha que tá em ascensão Tá crescendo e tudo mais E isso é muito maneiro Porque a cultura expandindo, né? Cada vez tem mais batalha nas quebradas Eu mesmo já pensei em fazer uma batalha, tá ligado? Falar pra rapaziada Falar, mano, vamos organizar uma batalha Tal dia, em tal lugar Cola lá e reunir uma galera mesmo E fazer na humilde, tá ligado? Deixar alguém filmando Colocar na JBL Uns beats Gravar De sacanagem Só fazer por fazer, tá ligado? E falar, mano, batalha dos nóias Sei lá, tá? É, batalha da paranoia Entendeu? Vou fazer uma batalha Já pensei nisso Não sei se vocês acham da hora De fazer isso Mesmo se for de brincadeira, assim, tal Mas, né? Progredindo na cultura, tal Da hora, mano Não conheci o Abdala Gostaria que ele fosse pra áreas Pra batalhas mais reconhecidas Ou até mesmo que a batalha dele Venha crescer mais, né? Eu vou ir atrás De eu ver onde é que ele rima Tudo mais Pra tentar acompanhar um pouco mais As batalhas de lá E realmente eu não conheço Não sei de onde é essa galera Eu sei que é daqui de São Paulo, né? Pelo jeito, pela vestimenta Deve ser aqui de São Paulo Mas eu não sei qual batalha que é Não sei de que região Que é essa zona leste, sul, norte Oeste Leste Não sei Tá ligado? Tem muita batalha aqui em São Paulo Mas, mano Satisfação aí, o Abdala Bravo demais, cara Da hora essa estética E espero que você faça muito sucesso ainda, meu querido Tamo junto, véi É nóis Tchau